Olha, com muito privilégio a gente ouviu o vereador Adonias Coméas, que está aqui do meu lado, o vereador seis meses à frente desta casa. Queria que você falasse de alguns requerimentos que foram apontados e bem vistos pelos olhos dos nossos colegas, que são representantes também desta casa. Queria que você falasse desse trabalho que está apenas só começando. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Roque. Eu tenho a certeza disso, que a gente teve um saldo positivo. Eu apresentei mais de dez requerimentos e três deles já foram atendidos, incluindo ele um de suma importância, que é a reinauguração da feirinha do bairro de Fátima, que vai ser reavista, pedir lombadas, eu pedi que seja providenciada a aquisição de vacina, que foi quando começou a vacinação em massa. Eu tenho certeza que não sou eu, mas todos os vereadores dessa casa tiveram um saldo positivo. A gente trabalhou, a gente acertou, a gente errou. Mas quando soma tudo isso e subtrai, a gente tem um saldo positivo. Que a gente está aqui para trabalhar pelo povo e para o povo. E eu tenho a certeza viva que ninguém está pensando no seu ego e nem se passa pensando no povo. A gente ouviu você na tribuna, falou com muita humildade e gratidão. Sim, gratidão ao povo que concedeu esse mandato. Todo mundo sabe da dificuldade que é ser vereador. É um menino de bairro, do Alto da Lamparina, hoje São José. Que Deus me concedeu essa oportunidade. Eu só posso ser grato, só tenho gratidão a todo mundo que me concedeu. E esse mandato me orgulha muito. Todo dia quando eu acordo, é uma gratidão só, é um regozinho só. Isso eu tenho certeza. A gente observa, vereador, num período de uma pandemia dessa, mesmo assim vocês estão enfrentando para poder trazer o melhor para a população. Sim, sim, sim. A gente teve diversos projetos do executivo, do legislativo. O vereador nunca votou contra um, porque até agora todos os projetos foram para favorecer o povo. Eu nunca disse o não, sou vereador de oposição, tenho certeza disso. Mas eu sou oposição a um grupo político e não ao povo. O que vier para favorecer o povo, meu voto é sim, tão quanto o da situação.